Gostar de me ver, às vezes não era nem pra me desceririca, era só pra olhar. Nossa, eu tô gostosa, né? Isso, nossa, eu tô gostosa, nossa, como eu tô bonita. Como eu também peguei o hábito de ficar olhando no espelho. Eu gosto de, tipo, durante, tá me olhando no espelho. Nossa, olha como eu tô sentando bonita. A primeira vez... Nossa, ó, me realizo. Nossa, adoro ficar me olhando. A primeira vez que você viu um vídeo seu assim, que você fez com o namorado, você gostou? Gostei. Porque geralmente, mano, é meio chocante assim, tá ligado? É a sua imagem, né? O que você faz ali, você fala, nossa, geralmente você... Puta, eu nunca vi meu corpo por esse lado, tá ligado? Caralho, que estranho, tipo, puta, é isso? Geralmente a mulher acha a xereca dela feia, assim, né? Não, a minha eu acho linda. Mas aí você tocou num ponto importante. Antes eu curti a facefuck. E aí, depois... Traduz, traduz. Facefuck? Pros meninos. Ah, é o moral, só que ele é mais hard, então a menina engasga e rola aquele um pouco de garganta profunda. E aí, dependendo da menina, até vomita, né? Mas você gostava de ver ou fazer? Eu gostava de fazer. De lembrar. Menina! De engasgar com pinto? É, era gostoso. Daquele que, tipo, o cara não para e, mano, você já sufocada e babando pra caralho. Sim, sufoco, os olhos ficam vermelhos, a maquiagem escorre. Não, mas vamos lá. Você olha pra Rana, você fala assim, a Rana é a aluna, nota 10 em Física, Matemática, Biologia, blá, 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 blá. É a menina que tá estudando alguma ciência, engenharia na poli, sei lá. Aí ela vem e fala, eu gosto é da enterrada. Gostava. Gostava. E gosta mais? Vou explicar porque eu não gosto, porque ele trocou nesse ponto importante. Porque daí eu me vi na gravação. Ah, é meio... E eu não achei bonito. É, meio humilhante, assim. Humilhante. É chocante, mano. É, mas a palavra humilhante eu acho que encaixou super, porque a partir daí que eu comecei a ver as gravações, eu olhei assim, nossa, eu não curto nada que seja humilhante. E isso é humilhante. Eu prefiro ser bonito. Mas você gosta de humilhar? Adoro. Mas tem gente que gosta de se ver humilhado. Eu vou dar um exemplo. Verdade. É, tem homem que gosta de comer cu. Sim. Mas ele não gosta de dar o dele. Sim. É. Eu tô nem cheio aí, então eu não sei. Você não dá. Eu não gosto de comer. É, talvez. Vai surgir. Alguma coisa assim. É, a ordem tanto. Não, dane-se a ordem. É, por ter adiantado uma bagunça. É, aí eu achei feio ali assim, não, eu fico muito feio assim. Então, perdi o prazer da coisa. Entendi. Eu gosto de olhar e me sentir bonita. E não quis mais? Não quis mais. Perdi total interesse. Foi uma coisa assim que... Caramba. Foi um estalo. Mas isso antes de você gravar cenas? Antes. Antes de gravar cena e antes de fazer atendimentos. Ah, tá. Isso foi no meu social. No meu social. Eu já desisti. Então, quando você foi pro profissional, você já sabia os seus limites? Já sabia. Isso. Quando eu fui pro meu profissional, eu só... Não, você só começou a postar, porque já filmava. Né? Sim! Também. Eu tô falando real. Olha, lembra? E aí?